Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva a bandeira! 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 Gustavo, meu neto! Eu te amo! É pra você que eu tô aqui, meu neto, e todas as crianças do Brasil! Ele desculpa... A dívidania vai ser a capacidade de nós!! A Dívidania vai ser um pobre Você vai se esclarecer com raiva! Bande a Braça aqui! Eu vou fazer essa dança! Bande a Braça! O povo vai de graça, pelo Brasil pela independência desse povo! Gente, o senhor vai dizer, sabe como? Eu vim da graça do senhor. Gente, só um minutinho, silêncio aí com a música um pouquinho. O senhor Angelo Bromance, Angelo Bromance, Timba, o senhor, a sua carteira de habilitação está na minha mão. Angelo Bromance, Timba, Lima. Angelo Bromance, Lima, sua habilitação está na minha mão. Procurem aqui no trio Angelo Bromance, Lima. Quem é o Bolsonaro do Itaú? Ao vivo, Brasília. Esse povo que eu não aguento mais, bando de ladrão.